Tá na hora da gente abrir uma grande frente pra modernização e desburocratização da polícia civil e valorização dos profissionais. Então agora começa o que a gente chama de missão real. Agora a gente tá com a arma na mão e agora a gente tem que ir pra uma outra batalha, que é diferente de você batalhar nas ruas, mas que talvez seja tão difícil ou mais. Mas assim, cara, não dá pra te falar o quanto eu estou feliz. E só fazer um parênteses, o doutor Hélio tá aqui. O doutor Hélio, pra quem não sabe, galera, doutor, só apresentar aqui, peço uma licença. Claro. O doutor Hélio Bressan, durante todo o período que a gente criou o canal, que a gente cresceu e tal, era meu chefe direto. E todas as divergências que tiveram com a grande cúpula, ele era o coitado, né? De coitado não tem nada, é um grande homem, é um puta de um cara, mas ele era o guerreiro corajoso que tava... Que era o para-raio das merdas, então, né? É isso, ótimo. Porra, puta, por que tá...